Estamos com a tela do Face, mostrando aí o novo banner de semana, um banner temático diferente e eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo aqui no canal do Next Sense Awakening porque a gente vai começar sobre o Dual Destiny of Gemini, ou Destiny, eu não sei como é que fala esse nome aqui em inglês. Então, esse é um banner relativamente interessante ou não, eu esquiparia, tá? Vou falar um pouquinho aí, uma review de todo mundo, quem que vale mais a pena. Vamos comentar sobre os cinco personagens aqui também, pra ver como é que eles estão no meta, o meu ponto de vista sobre cada um. E vamos lá, durante o evento, Gemini Saga, que é o Saga de Gêmeos, o Dragão Marinho, o Saga Maligno, o Cano de Gêmeos e o Grande Papa, nem sabia que o nome dele era o Grande Papa. O Grande Mestre, como é conhecido aqui no BR, tem o dobro de chances de serem convocados. Após o evento, o Saga Maligno e o Cano de Gêmeos não se juntarão às piscinas avançadas. Isso quer dizer o quê? Que o Cano de Gêmeos, ele deve ser um dos quatro personagens que nunca entrarão na ponte de vocações, né? O Cano de Gêmeos, Saga Maligno, Shu M.M.M. e quem é o outro Araia chique. Será o quarteto exclusivo de banner, tá? A gente pode falar que o Saga Maligno, hoje, ele não está brilhando muito no meta, mas é porque ainda não chegou a despertar da armadura dele pra ele voltar pro meta. Acho que só despertar na armadura dele mesmo. Então é bom ter na conta, vamos voltar lá pra tela do jogo. Mas claro, como hoje é segunda-feira, vamos dar aquele lembrete básico, que eu tô ligado que vários de vocês esquecem, inclusive eu, às vezes, do Amisplay, né? Eu lembro vocês e eu mesmo não compro, né? Mas tá aí, ó, lembra de comprar o seu pacote de 10 diamantes. E vamos lá na Cidadela, pra quê? Dá uma conversada com esse cara aqui, que é muito gente boa. E vamos comprar aí os dois bilhetes da semana, isso mesmo. Vou comprar um aqui, vamos ver, vou comprar dois aqui, beleza. Não comprei um porque eu tava pensando naquele presente de Kiki, né? Aquele evento que você tem que ficar gastando diamante, enche o raio do saco. Esse daqui, ó, que você tem que gastar 300 diamantes. E eu gasto 70 por dia, né? Por causa da Arena de Cavaleiros, que eu recarrego lá 700 diamantes. Mas enfim, tá aqui e amanhã eu me ver com os outros 230. Então vamos lá, voltando aqui, vamos falar sobre um pouquinho dos cinco personagens que estão nesse banner, né? Ou sei lá se eu falo do pior ou melhor. Não vai ser do melhor ou pior não, porque isso vai muito de gosto, né? Mas vamos começar a falar aqui de quem menos aparece. O Grande Mestre. O Grande Mestre é um personagem de veras interessante, Mas ele tem esse zika de ser um personagem lento. Roda com muita dificuldade hoje no meta pelo seu custo 4 também. Então você tem que levar um Kiki, uma pena pra jogar com ele. Inclusive saiu, né, no sábado o vídeo eu mostrando lá, eu jogando com ele, que eu testei ele semana passada. Onde eu dei uma confusão no Afrodite do inimigo. O Afrodite do inimigo solou o meu time e o dele também, né? Solou os dois times. Então se você quiser ver esse vídeo e não viu, dá uma colada lá pra você ver umas gameplays com GM. Mas ele é um personagem que tá na pool, é um personagem que não precisa de muitos upskills pra rodar bem e assim. Isso é um problema, porque o que acontece? Você vai ficar dividindo o fragmento na hora que você invocar, ou se vir em baú. Cara, se vir em baú vai ser muito interessante, né? No último evento que teve assim, eles não estavam distribuindo fragmentos aleatórios, tava vindo baú. E se vir em baú vai ser interessante, né? Porque aí você pega tudo do cano de gêmeos, por exemplo, ou do cego maligno, caso você não tenha ele, tem o cano e queira completar o código. Mas, GM, não. Rola de esquipar e quando vir os food aí dele, aí você upa ele, né? As skills. E brinca com ele. O meu, por exemplo, eu brinco com ele 5 estrelas mesmo. Falando aí um pouquinho do Dragon Marinho. Dragon Marinho é meta, né gente? Ainda mais agora com a volta do Mune. A ascensão aí do time de Dragon Marinho, de atacantes cósmica. Agora ele tem um time de One, um turn kill. Inclusive, eu devo mostrar, né? O do Araxique. Eu tenho um vídeo já upado. Deve ser o vídeo que eu vou liberar hoje, tá? Enquanto, aproveitando esse momento, eu vou liberar esse vídeo. Eu levando um OTK no segundo turno pelo Araxique. Pra quem nunca viu, eu queira tentar esse time também. Cola lá no segundo canal, nem CL. Aproveita aí e se inscreve lá também, que eu coloco vários cortes das lápis. Principalmente em lutas lá. Pra vocês verem como eu brinco no PVP. Então, cola lá e se inscreve. Beleza? Lembrando, live hoje à tarde, 2 às 4, lá na roxinha. E talvez eu faça uma live aqui no YouTube, lá no nem CL. Segundo canal, não esqueça. Umas 9h30, 10h, eu abro a live lá. A gente brinca um pouquinho com esses 5 personagens. Eu tô no diamante atualmente. A gente vê como é que dá pra fazer live. Eu nem tenho um time de Dragon Marinho. A gente pode brincar lá. Então, só clicar lá no sininho pra ser avisado quando a live entrar. Então, não esqueça de colocar o sininho lá no nem CL também, não. Mas Dragon Marinho é meta, né, gente? Então, é foda. O meu tá 5 estrelas também. O meu GM e o meu Dragon Marinho tá 5 estrelas. Eu só deixo o oitavo sentido deles full. Pra economizar food. E por fim do quinteto desse banner, né? O último que é da Pua, é o Saga de Gêmeos. É um personagem interessante. A gente pode tentar também montar um time hoje à noite pra brincar com o Saga de Gêmeos. Vou tentar montar também na roxinha, né? Pra já deixar os times prontos à noite. O Saga de Gêmeos, ele roda um pouquinho difícil. Por seu custo alto e por ele ser papel, você precisar proteger ele. É um pouquinho chato isso daí. Mas ele é um cara que impõe respeito. Mas você precisa que tenha uma conta bem versátil. Com bastante redução de custo. Vários custos zero na sua conta. É interessante pra você jogar com o Saga de Gêmeos, né? Ele é um cara perigoso. Mas... É aquele lance, né? Ele não tem um speed tão legal assim. A speed dele é quase B. E ele fica facilmente sendo neutralizado. Ainda mais agora com a seção do Yoga Divino. Que aí neutraliza vários combos dele. Como por exemplo, dupla Luna, né? Mas enfim. Isso aí tem que se virar, né? A gente pode tentar brincar hoje também na live com o Saga de Gêmeos. Então vamos falar agora dos dois últimos exclusivos de Banner. Mas antes, espero muito que você esteja curtindo a vibe do vídeo. Pra deixar o meu lado pro canal. Deixando seu like, sua inscrição. Se possível, compartilhar. Beleza? Saga Maligno, vira e mexe. Ele aparece nos meus PVP, né? Principalmente quando eu estou enfrentando Chaka de Virgem. Incomoda bastante. Inclusive, eu posso postar lá também amanhã no NemCL. Talvez, não sei. Sobre o meu Saga Maligno enfrentando Chaka de Virgem. Enfim, tem alguns vídeos lá. Tem alguns vídeos aqui também. É só pra pesquisar. Nem CL esse Saga Maligno. Nem Play, Saga Maligno. Que vocês vão ver em vários vídeos. Vou deixar alguns indicados nos cards também. De algum desses personagens aqui, tá? Do Saga de Gêmeos. Do Grande Mestre. Que eu já tenho aqui do canal. Do Cano. Sem comentários. Dispensa comentários. Mas eu tenho um review dele aqui no canal, né? E jogando com ele tudo um. Com o Cano de Gêmeos também. Beleza? Aí vocês podem brincar com... Ver, né? Algum conteúdo da Mata. Caso vocês sejam novatos e não manjam ainda do Cano de Gêmeos. Mas o Saga Maligno atualmente ele roda um pouquinho deficiente no Mata atual. Eu não sei se o Yoga Divino é Cauter dele. Se alguém já utilizou o Yoga Divino. Deixem aí nos comentários que o Yoga Divino, ele deixa controlado até o final da rodada. Aí o Saga Maligno ativa a sua intuição assassina no final da rodada. Eu não sei qual que vai ativar. Eu só ativa as duas. Quero dizer, o Yoga Divino ele desativa o intuito assassino. Aí eu não sei. Então eu não cheguei a testar. Mas além disso temos o Hipnos que é Cauter dele também. E ele tem aquele problema de ser um personagem bem difícil em colocar alguma formação. Mas quando você coloca uma formação bacana e de custo 1 no máximo, né? Os personagens. Ele roda até legal. Se você colocar custo 2 já fica um pouquinho complicado. É legal ter o Saga Maligno na conta? Pra se divertir, mas não é aquele personagem meta. E ele custa muito caro. Eu falaria que pra jogar com o mínimo do Saga Maligno é 16 livros, 1-3-3-5, tá certo? É um personagem bem caro de se jogar também. Eu acho que ele só vai voltar mesmo pro meta quando tivermos aí um Despertar da Armadura dele. Agora que chegou do Araxique, né? Talvez ele seja o próximo exclusivo de Banner a ter o seu Despertar da Armadura. Já que dos quatro ele é o mais obsoleto, né? Era o Araxique, mas o Araxique agora voltou pro meta com o seu Despertar. Esperemos aí uma novidade do Saga Maligno. E o Cano de Gêmeos ele dispensa comentários. Embora hoje ele não é tão mais banido. A galera já aprendeu a jogar contra ele, na verdade. Depende muito da conta. Se você tem um XUMMM na sua conta, o Saga Maligno ou o Cano de Gêmeos ele não brilha tanto assim no início da luta. É mais pro final da luta. Hoje ele tá com o perder o posto aí do mais banido. O mais banido é o Thanatos. Inclusive eu vou deixar, ao invés de deixar nos cards o vídeo dele, Eu vou deixar nos cards quem é o melhor, o Thanatos ou o Cano. O comparativo que eu já trouxe aqui pro canal, eu acho que ela mostra muito mais informações sobre o Cano de Dragon Marinho de uma outra perspectiva comparado ao Thanatos. Então é isso daí. O Thanatos eu acho bem melhor. Se você ainda não tem o Thanatos, eu recomendo você correr atrás do Thanatos. Embora o Thanatos gasta 22 livros. E o Cano de Gêmeos gasta 16 livros no mínimo. Recomendável. Mas é poucos livros diferentes pro Thanatos. Lembrando que o Thanatos ele é top ban. Então é um problema também de investir no Thanatos. E se você já tá aí com o meio caminho andado do Cano, também é uma outra oportunidade pra você coletar fragmentos. Eu recomendo pra você sacar se vai vir fragmentos distribuídos aleatórios ou se vai vir por baú e lá você seleciona quem que você vai escolher o fragmento. Que vem um baú tipo assim, saca? Se vir um baú assim, ó, que esse aqui foi do evento do Halloween, né? Aí vai ser bem mais da hora se vir desta forma e você soca tudo no Cano de Gêmeos, beleza? Reforço que eu ainda não peguei o Yoga Divino, cara. Triste isso falando um pouquinho sobre a minha conta, né? Eu ainda não peguei o Yoga Divino. Eu vou fazer as 40 diárias hoje ainda lá na Roxinha, beleza? Vamos ver se eu pego o Yoga Divino ou não. E se eu não pegar hoje eu vou estourar tudo amanhã e eu postarei no segundo canal NemCL, beleza? Então fica a dica aí pra vocês. Se vocês quiserem me acompanhar na Roxinha ou não, eu posso invocar na live também, né? Na live hoje, 10 da noite, eu vou dar os 40 diários, beleza? Live hoje, NemCL, no YouTube, vou dar os 40 diários aí pra galera ver se a gente já começa a brincar com o Yoga Divino também, full 1, né? E referente aos meus despertários de armadura, né? Eu já estou aqui com o poeirinho suficiente pra pegar duas armaduras do Hagstar, ok, né? Falta uma peça ainda. Eu tenho duas à minha escolha de baús de armadura dele. Dropei uma pecinha dele dos 10 baús que eu abri quando ele chegou. O Araxique, falta o capacete. E o Xion, tá faltando aí duas pecinhas que o Araxique tá demorando, né? Eu já estou quase fechando o Xion e o Araxique até agora. Mas é isso que eu abri os Amazonas. Isso foi um pouquinho falando sobre a minha conta também. Tirando isso, eu não fiz mais nada na minha conta da semana passada. Pra essa, só adquirir XP, oitavo sentido e essas coisas, preparando aí também pro Yoga Divino. E é isso. Me diz aí o que vocês acham do banner. Recomendo também que caso você tenha aí o cano de gemas, esquipa de boas, tá? Se você ainda não tem muitas gemas avançadas, tipo, não tem pelo menos umas 500 gemas avançadas, eu recomendo também esquipar esse banner, devido que a meta é você ter mais de 60 gemas na conta por causa do Gato da Fortuna, que vai chegar no dia 7. Então você vai ter essa semana, semana que vem, e daqui a 15 dias vai chegar o Gato da Fortuna. Então vai ser uma oportunidade muito boa pra você juntar gemas. E agora com essa galera aí vindo nesse banner, você pode continuar pedindo no auxílio da legião o seu... a sua galerinha, né? Mas... Olha o Zulirra. Mais fragmentos dele, né? Pra você dropar ele mais rápido também, beleza? Mas se você tá querendo alguns baúzinhos dele, sei lá, tipo, 10 diárias, no máximo, eu recomendaria, só pra você dropar alguns fragmentos, alguns baúzinhos e acabou. Eu pretendo dar 10 diárias nele porque eu tenho ainda muitas gemas avançadas, né? Quer dizer, eu não sei, vamos depender aí do tanto que vai vir o Yoga Divino. Mas eu pretendo dar 10 diárias aí, por causa que eu espero pegar o Faraó e espero pegar o Xion Divino também. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que reserva aí a Gita Card pra gente. Não esqueça de seguir nos outros canais, tá? Lá na Roxinha e no segundo canal. Vídeo referente ao banner, não esqueça de conferir nos cards, tá bem? Mais vídeos do canal, tem esses aí na tela. E claro, nos vemos nos próximos vídeos ou na próxima live. Valeu e fui!